Fala pessoal, finalmente o Mercado Pago voltou a surpreender novamente vários clientes com aumento de limite e também com aumento da linha do Mercado Crédito. É isso mesmo, desde segunda-feira que o Mercado Pago vem surpreendendo clientes por notificação através do app e também por e-mail a respeito do aumento de limite no cartão de crédito e também no Mercado Crédito. Quer saber mais? Então fica comigo até o final desse vídeo que vou compartilhar os prints a respeito dos nossos inscritos aqui do canal que tiveram aumento de limite nesses dias no Mercado Pago. Mas antes, já quero pedir o teu like nesse vídeo se você gosta do assunto referente a cartões de crédito, empréstimos, cheque especial e contas digitais. Se tudo isso for útil para você, então já deixa aqui abaixo seu like, se inscreva em nosso canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos, beleza? E outra coisa legal é o nosso grupo de WhatsApp que você pode participar e interagir conosco de forma totalmente gratuita e tirar todas as suas dúvidas referentes a empréstimos, cartões, fintechs e também empréstimos, tá galera? Então após esse vídeo, corre lá e aproveite o link aqui na descrição desse vídeo, tá? Bom pessoal, lembrando que esses prints aqui eu peguei lá no nosso grupo do WhatsApp, né? Se você quiser ficar informado aí a respeito de quais cartões tem uma taxa de aprovação boa, quais são os bancos que estão liberando empréstimos com taxas bacanas, então participe lá do nosso grupo que com certeza você vai tirar um bom proveito, ok? Como vocês podem ver aí na tela o print do nosso amigo Denner, que também participou lá do nosso grupo de WhatsApp, né? Ele recebeu a seguinte notificação, você terá um novo limite, seu limite vai aumentar para R$4.550 em até 4 dias úteis. E aqui ele botou a galera lá no WhatsApp, né? Que foi do nada, né? Simplesmente ele foi notificado aí, né? Com o mercado pago a respeito desse aumento de limite, né? Então ele informou que do nada recebeu essa notificação do mercado pago a respeito desse aumento de limite. E o próximo print também aí na tela para você, do nosso amigo Márcio, que também faz parte do nosso grupo do WhatsApp. E ele recebeu a seguinte notificação, vamos aumentar o seu limite de crédito, seu novo limite estará disponível em até 4 dias úteis. O valor do seu novo limite, R$10.950. E ele comentou aqui o seguinte galera, lá no grupo do WhatsApp, esse mercado pago sempre me surpreendendo. Melhor banco de todos, mas também Márcio, com esse limitaço aí, né? Não é para qualquer um, meu amigo, né? Limite de rico. E o próximo print aqui pessoal, foi do nosso amigo Lucas Moto, que também participa lá do nosso grupo de WhatsApp. E foi surpreendido ontem com o aumento de limite na linha do mercado crédito, é isso mesmo. Como vocês podem ver aí na tela, o nosso amigo Lucas recebeu o aumento de limite para R$6.000, tá? Limite disponível R$6.000. E aqui abaixo galera, ele comentou o seguinte, olha só. Meu mercado crédito estava em R$800,00 e nunca usei. Vi agora R$6.000,00. Então, o limite aí do nosso amigo Lucas Moto, foi de, era de R$800,00 anteriormente. Porém, ele não utilizava esse limite do mercado crédito, né? Afinal, a taxa de juros acaba não compensando muito. Mas, ao se passar algum tempo, nosso amigo Lucas Moto recebeu esse aumento de limite no mercado crédito, que foi de R$800,00 para R$6.000,00, né? Foi um aumentaço, né Lucas? Um aumento aí, bem significativo, né? E como vocês puderam observar aí nesse vídeo, esses inscritos aqui obtiveram super aumento de limite, né? Um foi para R$4.500,00 mais ou menos. O outro foi para mais de R$10.000,00. E aqui o nosso amigo Lucas Moto, no mercado crédito, recebeu aí R$6.000,00 de aumento no mercado crédito. E agora, antes de finalizar esse vídeo, quero saber se você também foi notificado por esses dias com aumento de limite do mercado pago no cartão de crédito ou até mesmo no mercado crédito. Aumentou para quanto? Deixa aqui nos comentários, tá? E a notícia boa, galera, que eu tenho para vocês é que a partir desse mês, realmente o mercado pago e outros bancos também, vai começar a aumentar o limite aí dos cartões de crédito por conta do período do ano, né? Está chegando as promoções, está chegando o período aí das crianças, né? Daqui a pouco está chegando também o Natal, Black Friday, e logo os bancos já começam a liberar aumento de limite aí para os clientes. Então, procure pagar seu futuro em dia, tá? De forma antecipada. Fechou? Façarei o pagamento, se possível, tá? Isso pode sim estar somando pontos para você conseguir um aumento de limite em vários bancos e fintechs. Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos vocês e a gente se vê no próximo vídeo. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri